O clima aqui na Feira do Livro está cada vez mais aquecido e não só pela temperatura, mas também pela bibliodiversidade de gêneros uma característica que os organizadores da feira fazem questão de reforçar a cada edição é a variedade de títulos que vem desde as editoras mais consagradas até os autores autônomos, os autores individuais Enfim, é uma bibliodiversidade e temos aqui também a feira é pautada nos dias temáticos e hoje o tema é história E para falar de uma história recente e até dramática, é uma história séria nós estamos aqui com o jornalista Elmar Bonis que está lançando o livro Uma Reportagem, Duas Sentenças Elmar, como é que você conta essa história dramática que acabou afetando a tua vida profissional e pessoal também Totalmente, com certeza Eu fui obrigado a escrever esse livro porque é uma situação uma situação talvez a mais absurda da imprensa brasileira pelo menos eu tenho 40 anos de atividade na imprensa eu nunca tinha visto nada parecido É uma reportagem que foi publicada pelo jornal Já no ano de 2001 e que aborda uma série de eventos que culminaram com a morte do empresário Lindomar Rigoto irmão do ex-governador Germano Rigoto e a família entrou com duas ações na justiça uma contra mim que era o autor da matéria por calúnia e me acusando de calúnia, injúria, difamação e outra contra o jornal, a empresa que edita o jornal o jornal Já por dano moral, uma indenização cobrando uma indenização Na primeira sentença eu fui absolvido cabalmente quer dizer, a matéria foi examinada, analisada parágrafo por parágrafo e a conclusão da juíza e depois referendada no tribunal é de que ela é uma matéria baseada em fatos verdadeiros não tem a intenção de ofender ninguém e trata de assuntos de alto interesse público quer dizer, isso é tudo o que uma reportagem precisa as qualidades essenciais de uma reportagem no outro processo por dano moral num primeiro momento ele foi arquivado por decadência de prazo no segundo, foi condenado a pagar uma indenização mas como é que uma reportagem verdadeira com base em fatos de interesse social sem ânimo de calúnia ninguém pode ter que pagar uma indenização e é essa a história que eu estou...